Música Potiguar, luta ali no meio campo, usa o corpo Veio a recuperação, bateu a carteira Neto, a cara, tem liberdade A enfiada de bom olho, o comercial chegando Chute cruzado, devendeu o Luiz Na primeira chegada do comercial O chute cruzado, a defesa do goleiro Olha a roubada de bola do Vitor Ceará Para o Christopher Enfiar Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.